Oi, oi! Estamos ao vivo, minha gente! Agora, tanto no Facebook quanto no Instagram, e hoje o assunto é sexualidade e capacitismo. Quem souber o que é capacitismo, põe aí nos comentários. E se vocês têm experiência, se vocês têm experiência própria, ou se já viram de outras pessoas passarem por isso. E hoje, na verdade, é um... comentando comentários três, mas puxando pra essa temática do capacitismo. O capacitismo vai envolver muitas outras facetas, mas a gente vai focar na sexualidade. Então, pra quem tá chegando, e pra quem tava desantenado nos últimos dias, Eu lancei, faz uma semana e meia, que eu lancei a campanha Hashtag Me Paquera com Respeito E aí, tô trazendo a repercussão, os comentários, tem muito disso que tá rolando Em grupos privados do Facebook, então, infelizmente, não tão pra todo mundo Mas vários desses debates e compartilhamentos de experiências estão pra todo mundo Então, você procura a hashtag Me Paquera com Respeito No Facebook, no Instagram, também lancei há pouco tempo no Twitter Vocês vão achar esses posts e o pessoal também compartilhando Nas últimas quatro lives eu já dei algumas dicas sobre isso Como que a gente pode diferenciar assédio Uma coisa agressiva, uma violência velada, uma coisa chata, que não tem eficiência, que só incomoda Pra uma paquera gostosa, com respeito E é esse o intuito da campanha, de não só trazer luz ao problema Que a gente já sabe que existe E continuar trazendo luz pro problema e criticando o que acontece que não é legal Faz parte do processo Mas o foco principal dessa campanha é trazer esse segundo passo, que é a solução Então, a gente quer trazer como que as pessoas podem fazer de uma maneira legal Então, gente, eu tô evitando fazer esses dias Um parênteses aqui Lives conjuntas Por isso que eu tô fazendo tantas lives só eu aqui Por causa da internet Teve gente que já me deu feedback, inclusive, falando que tá picotando muito no Instagram E a câmera do Face também não tá tão legal Então, por isso que eu tô fazendo sozinha E vou manter menos de uma hora Acho que eu vou conseguir ir no máximo meia hora hoje de novo Nessa faixa aí E aí, quinta-feira é a última aqui em Curitiba E aí eu volto pra São Paulo Então vai voltar a uma internet melhor E provavelmente lá no Rio vai tá boa também E assim que eu testar Eu vou lançar o meu próximo curso Que vai ser Autoestima e Sexualidade Então, fiquem ligadinhos aí Ligadinhas, ligadinhas, ligadinhas Para as novidades do próximo curso Enquanto isso Os meus serviços que vocês podem obter A qualquer momento, com curso ou sem curso São os atendimentos online Tanto individuais Quanto para casais, trisais, quadrisais, etc E famílias Ou uma combinação dessas De acordo com a demanda É só entrar em contato por PV comigo Em qualquer das redes De preferência no Instagram Que é arroba larissasrpombo Vocês me encontram assim Nas redes, tanto no Twitter Instagram, Facebook Facebook é página Vocês acham assim E também por arroba Celebrando a diversidade É só entrar em contato pelo PV Que a gente acerta os detalhes Sendo estéreo É bem simples E aí já marca o seu horário Voltando para a campanha E para o assunto capacitismo Então, setembro É um mês cheio de campanhas Tem o setembro amarelo Que é o mais conhecido Que é a respeito da conscientização Da saúde mental Tem o setembro azul Que é a respeito da comunidade surda brasileira E o setembro verde Além de incluir a importância de conscientização De doação de órgãos E também sobre câncer de intestino Também é principalmente o foco que eu quero trazer aqui Que é a visibilidade A respeito de acessibilidade e inclusão De pessoas com deficiência Então, capacitismo tem tudo a ver com isso Porque o capacitismo É o preconceito que a gente tem Com essas pessoas Com diversos tipos de deficiência Tanto física quanto mental E diferentes tipos Tanto física quanto mental Eu trouxe aqui Um relato De um post De uma pessoa que participou Da campanha Hashtag Me Paquera com respeito E ele É uma pessoa com deficiência Ele pediu Ele deixou Público no Facebook Então vocês conseguem achar pela hashtag É o Vin Souza Vinicius E ele pediu pra eu falar Na íntegra Divulgar na íntegra Então eu já compartilhei Na minha página também No meu perfil Lá no Facebook Marquei ele no post de hoje Pra divulgar a live E Também Amanhã Eu vou divulgar Tanto O post dele O contato dele Quanto Duas pessoas Que São Deficientes Cada uma De uma maneira diferente Que eu já acompanho E vou colocar O contato delas Pra vocês verem O trabalho Dessas pessoas Que são Pessoas com deficiência E estão trabalhando Diretamente Pra combater O capacitismo Que é esse preconceito Com essas pessoas Essa estrutura Que não facilita A acessibilidade Dessas pessoas Como um todo Então vamos lá Eu vou até subir Um pouquinho Aí Antes Deixa eu Me hidratar aqui Essas cordas vocais Hidrata Oi Larissa Aproveitando a campanha Hashtag Me Paquera Com respeito Eu gostaria De pontuar Algumas coisas Bom Sou deficiente físico E como tal Recebi ao longo Dos meus 41 anos Mais gafes E mancadas Do que flertes Decentes Isso porque as pessoas No meu caso As mulheres Na condição heteronormativa Ainda insistem Em tratar deficientes Do mesmo jeito Errado Aí ele colocou Três Acho que são Três pontos Mesmo Isso Três pontos Principais aqui Tá A Deficiente Ah Na verdade Gente Essa nomenclatura Foi mudando Muito Se a pessoa Se nomeia Assim A gente Respeita Eu sei que a maioria Das pessoas Hoje em dia E o mais atualizado Até onde eu sei Que eu estudei Prefere A nomenclatura Pessoa com deficiência Porque ela não é Só deficiente Ela não Só tem a deficiência Ela tem aquilo Mas ela não É aquilo E ela é muito mais Do que só A deficiência dela Então vamos lá Mas eu vou ler Do jeito que tá Escrito aqui Deficiente Todo tipo De Detesta Em caixa alta Detesta Ter sua sexualidade Ignorada Ou separada Do conjunto Total De seu ser Isso é uma coisa Que eu comentei Na live anterior Que o capacitismo Nessa área De sexualidade A gente tem Essa tendência Em Ou ignorar No sentido de Achar que a pessoa Não tem desejo Sexual Que não Transa Não quer fazer isso Não quer casar Não quer ter relacionamentos E Ou então infantiliza Muito isso E isso é um problema Bem grave Que eu já vou comentar Mais pra frente Além das colocações Do Vinicius Tá Eu mesmo Encaixa alta De novo Odeio Quando minha inteligência Recebe elogios Ou minha conduta moral Ou minha conduta ética De uma mulher Eu sei que sou inteligente Eu sei que sou Boa praça Eu sei que sou honesto E adivinha só Eu não sou isso Para agradar ninguém Eu sou isso Por causa de minhas Convicções pessoais Ou seja Eu faço isso Exclusivamente Cachalda Para mim O que eu esperava Das mulheres Elogios ao meu corpo físico A minha aparência É detestável Quando consideram Apenas o cérebro E o caráter De um deficiente físico Sendo que ele Como ser humano É muito mais Completo Que isso Elogiar a inteligência Ou as atitudes De um deficiente Equivale a só notar Os seios de uma garota Por favor Mulheres E pessoas Não deficientes Nunca mais façam isso Se você não pode Elogiar um deficiente Da cintura para baixo Não perca seu tempo E o tempo Dessa pessoa Elogiando o deficiente Do pescoço Para cima Deficientes Sabem muito bem A diferença entre Elogios sinceros E elogios vazios Eu achei o máximo Porque ele botou Comentários extras No final de canal Sim, Luísa É com você mesmo Não sei quem é Luísa Ele não marcou Luísa Mas é uma tal de Luísa, gente Lógico que as pessoas Gostam de ser elogiadas Pela parte mental também E não serem objetificadas A menos que você Dê consentimento para isso Seja um fetiche E tudo mais Só que o que ficou claro Aqui é justamente isso Que o tanto que as mulheres São objetificadas E isso faz mal para a gente Quando a gente é só vista Como um pedaço de carne É o mesmo Quando a gente ignora A beleza física De uma pessoa Só por causa do nosso preconceito Por causa do nosso capacitismo Que é Não ver um corpo Com deficiência Como um corpo bonito Como um corpo atraente O que eu ia comentar Além disso A respeito Da gente ignorar Como ele colocou Sexualidade ignorada É Que a gente Toda vez que ignora A sexualidade de alguém Seja ela criança Seja ela mulher Seja ela uma pessoa Com deficiência A gente Vulnerabiliza Essa pessoa Muito mais Então se a gente Nega Que ela tem esse lado A gente Ignora e nega O acesso A educação sexual E isso causa Uma série de problemas Então ela fica Mais vulnerável A abusos sexuais A Sexo Não protegido A não saúde Íntima Então você Prejudica um monte As pessoas Que a gente Ignora Essa parte Da vida delas E nega Essa educação sexual Para elas Educação sexual É para todo mundo Inclusive Sexta-feira Dia 4 Do 9 Foi o dia mundial Da educação sexual Não, da saúde sexual Desculpa E Eu posso trazer Mais informações Para vocês Se vocês quiserem Essa semana Mas É Está na nossa Lei brasileira Que todos Temos o direito A educação sexual Isso faz parte Dos seus direitos E Eu posso também Trazer todos os direitos Que a gente tem Aí A esse respeito Antes eu vou trazer A respeito da lei Sobre assédio Que eu já estou Amunciando para vocês Desde semana passada E depois A gente pode Entrar Nessa questão De direitos A respeito Da nossa sexualidade Belezinha? Gente Vida de Trisal Adoro vocês Que bom que vocês vieram B O segundo ponto Que Vinicius Trouxe A respeito Da vivência dele Né Da sexualidade dele Com essa questão Do capacitismo Hum Inclusive Está no título E eu esqueci De pôr aqui No comentário Do insta Deixa eu pôr aqui Que o título De hoje É sexualidade E capacitismo Hashtag Me paquera Com respeito Que é a campanha Que eu lancei Faz uma semana e meia Participem gente Coloquem aí O jeito que vocês Gostam de Ser Receber paqueras De receber paqueras De fazer paqueras Que são saudáveis E eficientes E que não Agridam as pessoas Então vamos lá B Mulheres não deficientes Se sentem Ofendidas Quando um deficiente físico Declara seus sentimentos românticos Por elas Sim Eu disse Ofendidas E na melhor das hipóteses Incomodadas Chocadas Preocupadas Como se houvesse Uma linha De demarcação Bem clara Que separa As duas espécies De seres humanos Eu não conheço Nenhuma mulher Não deficiente Perfeita Em todos os quesitos Para que esse desconforto Seja justificável Eu adorei Essa reflexão dele É como se A pessoa Tendo uma deficiência Ela não é imperfeita Então como se As pessoas Sem deficiência Fossem perfeitas E aí Ok Ter sexualidade Enfim Gente É confuso Só que quando a gente Para para pensar E refletir É uma coisa Que a gente faz Sem querer Porque a gente Foi ensinado Desde pequena A fazer isso Essas separações Então é bem complicado Vamos desconstruir isso aí E construir uma coisa Muito melhor Por favor Deficiente ou não Ali nós temos Um homem mostrando Que está interessado Amorosamente Em uma mulher E vice-versa E nada mais Essa sensibilidade Torta Irrita muito Aí o comentário final Nesse aqui Que ele colocou Em cada um Né gente Achei o máximo Sim Gisele É com você mesmo Gente Ele não marcou Nenhuma dessas mulheres Ele só colocou O primeiro nome Também não sei Se ele colocou Code nomes Mas acho que não Enfim Não conheço É E está em público Então como Como não está Marcada a pessoa Eu não pedi Para pagar Nem nada Então Existem Milhões de Luizas E Gisele Aí no mundo Então não sei Quem ele conhece O que exatamente Aconteceu Então é isso Que eu já Acho que eu já Comentei Né A respeito De como A gente É impactado Justamente por Essa invisibilidade Essa coisa Que a gente ignora E finge Que pessoas Com deficiência Não sentem desejo Não querem Não tem Né Uma carência Por Contato humano Por contato físico Por intimidade A gente Acaba se chocando Quando uma pessoa Com deficiência Aborda a gente De maneira Romântica E Ou né Uma coisa mais Picante E assim por diante Então Vamos separar Aí as coisas Porque Pessoas Com deficiência Todas elas Têm desejo Ok Vamos deixar Isso bem claro C A terceira E última Colocação Do Vinicius Há uma imensa Ignorância No quesito Satisfação Amorosa No que diz Respeito A se relacionar Com deficientes Uma pessoa Deficiente Tem um mundo Interior Mais vasto E mais profundo Do que uma pessoa Não deficiente Sim Essa diferença É real O estilo De vida De um deficiente O habilita A trabalhar Aspectos De sua consciência Que uma Vida normal Não conseguiria Estimular Isso nos torna Parceiros Para a vida Perfeitos E quanto A sexo Quem já experimentou Sabe que perdeu Tempo evitando Ou hesitando Transar com Alguém deficiente E aí O comentário Final Do aspecto Se ele colocou Sim Luara É com você Mesmo Também não conheço Não está marcada Então Deixei lá É Eu achei interessante Ele falar Os desabafos Todos E aí No final Depois desse Terceiro Aspecto Ele colocou É isso Larissa Por favor Divulgue Na íntegra Essas colocações Obrigado Pela chance De esclarecermos Estes pontos Vinícius A respeito De parceiros Para a vida Perfeitos Eu acho Que também Tem que deixar Claro Que não é Porque a pessoa Tem uma deficiência Que necessariamente Ela vai Como o Vinícius Provavelmente quer É uma parceria Para a vida inteira Não é Casual Mas pode ser Que uma pessoa Com deficiência Goste de Sexo casual E Essa coisa De perfeição Acho que ninguém É perfeito Para nada Para relacionamento É uma coisa Muito complexa A sexualidade É uma coisa Que individualmente Ela muda muito É muito dinâmica Conforme a gente Vai aprendendo Outras coisas Tendo outras experiências A gente vai mudando E vai precisando Ter esses ajustes Com o mundo Com a nossa relação Com o mundo Com o nosso trabalho Com familiares Amigos E principalmente Afeta A intimidade A parceria Amorosa Afetiva Sexual E lógico Que Pessoas Com deficiência Podem ser Assexuais Estritas Ou não Elas podem ser Hétero Elas podem ser LGBTQI A mais Então assim A diversidade Está aí Para ser celebrada Como eu sempre Coloco no final Dos meus posts Não é mesmo Celebrando a diversidade Assim como vocês Podem achar Minha página do Facebook Celebrando a diversidade E A gente tem que parar De achar Que a pessoa Só porque tem Ou adquiriu Também Uma deficiência Que ela é Um ser Muito diferente Da gente Principalmente Nessa parte De sexualidade Então Cada um Vai ter Suas peculiaridades De acordo Com a deficiência Para Na hora do Vamos ver Mesmo Na parte Do sexo Algumas adaptações Vão ter que ser feitas Assim como Pessoas Sem deficiência Às vezes Precisam De certas Adaptações Não é mesmo E os gostos Vão ser Muito variados Também Então Pare para Refletir Eu acho Que Alguns Pensamentos A gente pode Trazer à tona E Parar para pensar Se a gente Já se imaginou Com uma pessoa Com deficiência E deficiências Diferentes Se a pessoa A gente também Está como eu falei No início No mês azul Também Que é Sobre As pessoas Surdas Então Se você Se essa condição Da pessoa Te impediria Logo de cara Ou se seria Lógico Um desafio Porque Se você não sabe Uma Linguagem Por exemplo Com uma Uma pessoa Muda Aprender libras Seria lógico Um desafio No início Mas isso Barraria Você De se aproximar E deixar Essa pessoa Se aproximar De você Também Como você Se sentiria Se uma pessoa Cadeirante Te paquerasse Então São todas Essas reflexões Que a gente Precisa trazer À tona E desconstruir Se a gente Fala Logo de cara Que Não, não quero Não vou Barrar As pessoas São muito mais Do que o corpo Delas E eu acho Que a gente Faz umas Fantasias Muito torpes De que As dificuldades São Muito maiores Do que elas Realmente são Depois que a gente Supera esses Pequenos desafios Do início Essas adaptações E aprendizados Mesmo Da convivência Com essas pessoas E esses ajustes Específicos Que a gente Tem que fazer Com essas pessoas Então Bora refletir Se vocês quiserem Colocar nos comentários O que que veio A tona Na cabeça de vocês Se nossa Realmente Eu nunca Me imaginei Com Com uma pessoa Com deficiência Eu acho Que eu ia me sentir Um pouco Deslocada Se uma Pessoa com deficiência Me abordasse De um jeito De paquera De flerte Se já aconteceu Se não aconteceu Então Vamos Trazer Esses Pensamentos Essas reflexões Pra realmente Fluir A coisa E melhorar A gente Tem que Desconstruir E construir Coisas melhores Não adianta também Se sentir super mal Meu Deus Como sou uma péssima Pessoa Porque eu pensava Assim A gente é ensinada A pensar Assim Por inúmeros Motivos Históricos A gente teve Bem forte Essa parte Da deficiência Por exemplo Em vários momentos Ridicularizando Em circos A gente teve No nazismo A condenação A condenação Desses corpos Com deficiência Como pessoas Inferiores Então tem Uma série De questões Que são Socioculturais Históricas Que trouxeram Esses preconceitos Muito incrustados Na gente E no nosso Dia a dia O Brasil Ainda está Muito Atrás De acessibilidade Também Então a gente Não tem Raramente a gente Vê essas pessoas Na rua Elas ficam muito em casa Porque o acesso É muito difícil Então em países Que a acessibilidade É muito melhor As pessoas Saem muito mais De casa Então muito mais Pessoas têm Contato direto E frequente Com pessoas Com diferentes Deficiências Então se você Por exemplo For Construir Algum Lugarzinho Aí Comercial Ou coisa assim Tente trazer Essas reflexões Como eu posso Deixar Esse ambiente Acessível Para Cadeirante Alguma coisa Para ajudar Pessoas Que são Surdas Outras Que tenham Enfim Diferentes Deficiências Como que a gente Pode facilitar A vida dessas Pessoas De alguma maneira Se é possível Que a gente O faça E também Essas questões Mais pessoais Mesmo Como que a gente Barra Amizades Como que a gente Barra Contratação De pessoas E querer Trabalhar Com Com pessoas Com diferentes Deficiências Como a gente Barra Se relacionar Afetivo Romanticamente Sexualmente Com pessoas Com diferentes Deficiências Então essas Então essas Reflexões Todas são Muito Válidas Muito Importantes E Não se Culpe Não se Martirize Meu Deus Como eu sou Uma pessoa Péssima Se eu Penso Assim E Essa Consciência De Ter Essas Barreiras De pensar Dessas maneiras Limitadas É o primeiro Passo Para a mudança Então Reconhecendo Que a gente Tem Essas Essas Pode Mudar A gente Pode Desconstruir Isso E Caminhar Para Uma Maneira Melhor De Tratar Essas Pessoas Se Você É Uma Pessoa Com Deficiência Que Pode Você Não tem A obrigação De Ficar Ensinando As Outras Sobre Isso Mas Se Você Tem Essa Vontade De Que Mais Pessoas Entendam Fale Mais Publique Coloque Na Internet Busque Pessoas Que Tenham Visibilidade Que Podem Dar Voz A Você Eu Quero Trazer Várias Pessoas Com Diferentes Deficiências Para Falar Com A gente Específico Focando Principalmente Na Parte Da Sexualidade Mas No Momento Eu estou Evitando Fazer Lives Conjuntas Como Eu já Falei Para Vocês E Eu já Tenho Na Verdade Programadas Algumas Lives Que Adiei Por Conta Da Internet Aqui Meio Capanga Mas Amanhã Eu vou Colocar No Post Escrito Também O Contato De Duas Pessoas Que Eu sigo No Instagram Que Falam Sobre Capacitismo Em Diferentes Aspectos Da Vida Deles Uma Mulher Um Homem Com Deficiências Diferentes Ela Não Tem Uma Mão Ele É Cadeirante Inclusive Gay É Casado Com Uma Pessoa Com Um Homem Sem Deficiência É o Vitor E a Esqueci o nome Dela Porque no Youtube é outro nome Porque ela não põe o nome dela Vai uma mãozinha aí Eu acho Mas eu vou colocar direitinho Gente eu pra decorar nome Eu tenho uma certa dificuldade Eu vou Colocar no post Amanhã O arroba Certinho Divulgar Tanto No facebook Quanto No instagram Talvez No twitter Também Eu preciso aprender A publicar Mais no twitter Me sigam no twitter Também Gente Vocês me acham Nessas redes Todas Facebook Instagram E twitter Arroba Larissa SR Pombo E o meu youtube Também Larissa SR Pombo Vão lá se inscrever Gente E pra quem quiser Os atendimentos online Rolam sempre Com ou sem curso Vendendo E acontecendo PV A gente marca horário Vê certinho Sem mistério E é isso gente Tanto individual Quanto pra casais Trisais Quadrisais Etc Famílias Combinação dessas De acordo com o que você Precisa Gente Muitíssimo Obrigada Hoje eu quero manter Mais curtinha mesmo Veja um replay Pra quem chegou depois Que eu vi que muita gente Chegou depois E eu sei que a internet Não tá ajudando Então tá picotando Um pouco ao vivo Tá bem melhor de assistir Infelizmente Só no No repeteco No replay Coloquem aí nos comentários Os pensamentos Que vocês tiveram As reflexões Como vocês se sentiram Se imaginando Nessas situações Se você é uma pessoa Que passa por isso Também Como são as suas experiências E participem da campanha Não é mesmo? Hashtag Me paquera com respeito E é isso gente Até mais Mua Mua Tchau 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 Tchau